Vamos aí de coletiva do Abel, então né, eu quase que tô vendo simultâneo, eu tô acompanhando aqui as respostas, mas aí eu já vi que essa última aqui já pega algumas coisas que a gente queria, perguntando aí sobre o Breno Lopes, né, repórter e tudo mais, ele já fala de outras questões que envolveram todos os últimos meses aí do Palmeiras também, enfim, vamos ver o que o Abel falou aí, já deixa seu like, seu comentário, sua inscrição no canal é muito importante, já postei aqui o vídeo de pós-jogo, já vendo meme, zoando os caras aí, e tal, agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo também, a zoeira faz parte e na real é o carro-chefe nosso, né, bora ver aí o que o Abel falou. Eu queria continuar falando sobre o Breno, porque há um mês e dez dias ele viveu um episódio difícil, conturbado, acabou fazendo um gesto ruim pra torcida, e apesar de você considerar que foi injusto com ele, eu imagino que houve conversas e direcionamento e em alguma medida até acolhimento, eu queria que você falasse um pouco dessa gestão pra que ele pudesse voltar com a cabeça no lugar e responder em campo como aconteceu hoje. Obrigada. Quem me ajuda a ganhar são os meus jogadores, e ninguém gosta mais deles do que eu, ninguém tem mais carinho por eles do que eu, ao contrário do que alguns dizem, que o treinador não gosta do A, não gosta do B, não gosta do C, porque dizem, e dizem isso com maldade, fazem-no com maldade e fazem-no até para criar polémica, para ter gente que vê. Eu não me revejo nesse tipo de jornalismo, eu não me revejo, mas também não vou dar tempo de antena. Ouço e gosto de ouvir, tenho cabeça fria e coração humilde, eu perdoo todo mundo, mas eu não esqueço. Eu perdoo tudo, mas não esqueço. E o Breno é um, como te disse ao teu colega há um pouco, é um, é dos jogadores, é o único, o único jogador que pode reclamar disso. Dizer, o treinador não teve os mesmos olhos comigo do que teve se calhar com outros aqui dentro. É o único. E eu sei disso. E já o disse isso a ele, digo isso aos meus jogadores. E por isso é que o meti. Fui buscá-lo outra vez, resgatá-lo, mas é tudo o mérito dele. Tudo o mérito dele e, infelizmente, nós, na sociedade em que vivemos, é mais fácil crucificar ou arranjar um culpado como um jogador. Parece que matou alguém, parece que fez um crime ou assaltou alguém. E no futebol tudo se transforma em uma coisa inacreditável. Assim fôssemos tão rigorosos e exigentes nas outras áreas da sociedade brasileira e seríamos muito melhores. Mas, infelizmente, o futebol é como é, não sou eu que o vou mudar. A única coisa que eu procuro é mudar a mentalidade dos meus jogadores. Perceberem que conhecerem o contexto onde estão, conhecer o Brasil, conhecer a imprensa brasileira, conhecer os jornalistas, conhecer os mídia, conhecer as redes sociais e aprender a lidar com isso de forma natural. Quando eles conseguem atingir essa maturidade, que a minha equipa, infelizmente, tem 50% de jogadores maduros e outros que ainda nem carta de condução podem ter, porque são de menor idade. Nem podem ir para fora trabalhar porque ainda não têm idade suficiente. E nós temos só que fazer o que eu faço com... Essa é também a minha missão enquanto profissional de futebol, enquanto professor, enquanto educador. É ajudar os meus jogadores da melhor forma que sei que posso. Ao contrário do que algumas más línguas dizem. Porque tem claro a intenção de influenciar de forma negativa o Palmeiras, influenciar de forma negativa os jogadores de Palmeiras e influenciar de forma negativa o treinador de Palmeiras. Abel, boa noite. Com os três zagueiros em campo, como você disse, que gostam de jogar, eu queria que você falasse sobre a belíssima partida do Piqueires e do Mike e sobre o posicionamento do Hendrik, que não foi um centroavante fixo entre os zagueiros e sim um pouco mais posicional pela direita. Em um encontro dos jogadores, a situação de três zagueiros permite aos nossos laterais poderem estar subidos ao mesmo tempo. O que não acontece com uma linha de quatro. Uma linha de quatro, uma equipa que seja equilibrada, os laterais têm que subir à vez. Fica muito mais espaço para se ocupar com uma linha de quatro, com uma linha de cinco, quando tens que defender e quando o adversário te aguça com cinco ou seis à profundidade. Este sistema potencia muito os nossos laterais. O Piqueires foi golo. O Mike podia ter feito. O Rocha fez. É um sistema que potencia muito os jogadores de fora, que chegam bem. O Hendrik jogar pelo lado meia-esquerda é aquilo que ele gosta. Nós metemos-o a jogar a centroavante no centro contra o Grêmio. Não funcionou. Noutros jogos não funcionou. Ele é um ponto a centroavante. Se o deixes ficar no meio, o potencial dele, as arrancadas dele, o vir de trás para a frente, ele perde isso tudo. E nós experimentámos. Por isso que nós também o estamos a conhecer, a perceber onde é que ele pode ser mais agressivo no jogo. Mas, mais do que tudo, é dar os parabéns à equipa. Foi uma equipa resiliente. Dar os parabéns a um jogador que, muitas vezes, aqui é mal amado e tem sido a peça-chave para esse sistema, que é o Luá. Infelizmente, aqui, muitas vezes, os jogadores, quando as coisas não correm bem, são massacrados. São massacrados. São pela imprensa e pelos mídias. Infelizmente, é assim que funciona. E depois, já indo aqui, vão para outros países e fazem grandes carreiras, grandes jogos. Porque são livres e não têm essa pressão maliciosa. Porque, no futebol, há formas de criticar, há formas de ser agressivo, mas também há formas de ser ofensivo. Infelizmente, aqui, muitas pessoas, quando o pegam no microfone e o metem na boca, são ofensivas. E isso, nós, antes de ser jogadores, somos homens. Temos família, temos filhos, temos pais. E, por isso, muitos deles, como todos nós, pensamos se vale a pena continuar ou, então, mudar. Ir para o outro lado, ir à procura de outro tipo de contextos. Continua, sim. Está maluco? Enfim, o Abel já falou muito sobre isso. Poucas coletivas atrás, ele falou sobre jogadores que foram ameaçados e tudo mais. Então, tem todo um contexto que o Abel traz aí, sobre violência, sobre várias coisas aí que ele trouxe agora. Mas também, ali, claramente falando sobre mídias também, né? Não só sobre as violências e ameaças, mas também sobre, às vezes, críticas excessivas e tudo mais. Ele chamou aí de pressão maliciosa. A questão é que, assim, o Abel, ele tem muito esse trabalho de blindagem, né? Ele recuperar um cara como o Breno em tão pouco tempo que, há pouco tempo, ele estava perdendo um gol decisivo. Estava, depois, xingando a torcida. Na torcida, né? Se resolvendo lá com a mancha e, agora, metendo dois gols num clássico, né? Então, tem muita mão do Abel nisso. Tem muita, igual ele falou, mérito do Breno também de seguir, trabalhar, entender que errou, entender que realmente passou ali do ponto. Mas também, né, se valorizar, né? O cara precisa se valorizar como jogador, precisa entender, porra, eu sei que eu sou capaz da parada também, tá ligado? Tipo assim, eu não acho o Breno um craque, mas eu sei que aquele gol ali contra o Corinthians, ele faria. Assim como fez vários outros gols, assim como fez hoje. Primeiro gol sem goleiro ali, mas o segundo ali de esquerda, indo uma bola rápida, cara, não é fácil. Foi bem, foi muito bem. Assim como na Libertadores, como em vários momentos, né? E é isso, cara. Abel falou aí, né, falou sobre um momento difícil, falou sobre o Luan e tudo mais. Jogadores aí que ele consegue recuperar, né? É muito importante ter o Abel Ferreira hoje por isso. Ele recupera jogadores que, às vezes, a gente fala que a gente acha que já era. E aí ele vai, os caras se recuperam e ajudou bastante. Beleza? Mas é isso, deixa seu comentário, seu like. Tendo mais trecho aí legal da coletiva, eu trago aqui também, beleza? E vou trazendo aí tudo falando sobre o jogo. Tem que falar bastante sobre esse jogo, né? Beleza? Se inscreve aí, tamo junto.